Olá, bem-vindo ao canal História Mais. Eu sou o professor Júlio César e esta é a sessão Resenha Virtual. E hoje nós vamos estar falando sobre esse trabalho que acabou de ser lançado no Brasil, de Iagiasi, O Caminho de Casa. Iagiasi tornou-se um dos nomes mais comentados da literatura norte-americana no ano passado, 2016. Seu romance de entrada, O Caminho de Casa, foi muito bem recebido pela crítica dos mais importantes jornais e revistas americanos e alcançou a disputada lista dos mais vendidos do New York Times, tendo sido incluído na prestigiosa lista dos 100 livros mais importantes do ano pelo mesmo jornal. No Brasil, acabou de ser lançado pela editora Roco em 2017, como eu disse. Vi e estou lendo e nem terminei de ler e já vim compartilhar com você esta resenha e dar as minhas impressões por esta obra. Enquanto roda a vinheta, aproveita para compartilhar este vídeo com um colega que também gosta de história, que gosta de literatura, que gosta de romance, porque esta obra é sensacional. Se você gostar deste vídeo, no finalzinho, deixe o seu like. Vai ser muito importante para a gente, para que a gente possa saber que se estamos caminhando na direção certa. E também, se você quiser deixar o seu comentário e pedidos para que eu possa resenhar outros livros, também serão muito bem-vindos. O seu feedback é muito importante para o nosso canal. Depois da vinheta, eu conto por que que este livro vai ser muito sucesso ainda aqui no Brasil. Roda a vinheta! A família é como uma floresta. Se você estiver do lado de fora, ela é fechada. Se estiver dentro, verá que cada árvore tem a sua posição. Provérbio Acã Com uma narrativa vigorosa, ágil e envolvente, que inicia no século XVIII, numa vila africana em Gana e vai até os Estados Unidos de hoje em dia, o livro de Iá nos serve para nos mostrarmos as consequências do comércio de escravos dos dois lados do Atlântico. Pela sua narrativa vibrante e envolvente, acompanhamos a trajetória de duas meias-irmãs e das gerações seguintes dessa linhagem, separada pela mão da escravidão. Efia e Ezi, irmãs que não se conhecem, nascem em duas aldeias tribais diferentes de Gana. Efia, a moça mais bonita do lugar, é vendida pelos seus pais para um colonizador inglês chamado James e viverá em um conforto nas salas palacianas do castelo da Cape Coast. Kiwi, seu filho mestiço, será enviado para estudar na Inglaterra, antes de voltar à costa do ouro para servir como administrador do império. Mas sua irmã, Ezi, terá outra sorte. Encarcerada abaixo dos aposentos de Efia, no calabouço das mulheres do castelo, ela logo será embarcada com destino à América, onde será vendida como escrava. Somos desafiados, então, a acompanharmos a saga familiar num período de sete gerações, de uma família fragmentada pelos conflitos internos e a escravidão. Percorrendo desde as guerras tribais em Gana até a escravidão e a guerra civil nos Estados Unidos, passando pelo trabalho forçado nas minas de carvão e a grande migração afro-americana, das fazendas do Mississipi às ruas do Harlem do século XX, Yagi-Azi compôs uma obra-prima panorâmica que permite uma compreensão visceral dos horrores da escravidão e toda uma carga emocional acumulada na vida de seus descendentes, nos relacionamentos entre pais e filhos, maridos e esposas, comércios e guerras internas. Eu, particularmente, aconselho muito a leitura desta obra. Apesar de não ser história, propriamente dito, mas sim um romance, eles nos servem para mostrar como se dão essas relações comerciais, os costumes étnicos e religiosos do continente africano, sobretudo de Gana, e nos serve de parâmetro para que possamos comparar e poder compreender os mecanismos de venda e compra de escravizados na África, assim como o transporte que eles sofreram, o forma como eles foram trazidos para as Américas e como eles construíram os seus laços familiares de esperanças, recordações, até conquistarem a liberdade. Então, aqui fica a nossa dica e a resenha virtual de hoje de Yagi-Azi, O Caminho de Casa. Leitura obrigatória para aqueles que gostam de uma leitura prazerosa e envolvente. Um romance que promete. Deixe o seu like aqui embaixo no canal, será muito importante para nós o seu retorno. Deixe também os seus comentários. Aceitamos sugestões de novas resenhas, de novos livros que você gostaria que eu comentasse aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com alguém e faça com que ele chegue a maior número de pessoas que podem estar precisando de uma dica de compra e de leitura. Esta foi a resenha virtual. Eu sou o professor Júlio César e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.